E aí, Educadora toca mais alto! Tá sabendo que no site da Educadora tem várias promoções esperando você e prêmios. Acessa lá, educadorfm.com.br, é o nosso e-club. Você faz o cadastro, começa a usar o site, pontuar e depois trocar esses pontos pelo prêmio que você acha bacana. Acessa aí, educadorfm.com.br. Aqui continua o Manda Barra. Então manda! Salve, salve, Reginaldo! Aqui é o Jonathan. Tô aqui no Alphaville e tava afim de ouvir o Rapa, Súplica Cearense, Educadora, toca mais alto. Meu Ceará, bozará nova sorte. Só se tiver Deus. O Rapa, no Manda Bala, Súplica Cearense, musicão, cara. Também, né? Você tá pedindo, pô. Boa noite, Educadora. Aqui é o Gerson de Sousa da Empiracora. Oi! Toca a música do The Chase Mokes aí. Paris, Educadora. Toca mais alto. Cara, quando começou a tocar essa música na rádio, eu achei que falava panda, panda, pan... E não é. Chama-se Thunder. Ah, tudo bem. Boa noite, Reginaldo. Aqui é a Silvana de Hortolândia. Toca pra gente. Selena Gomes, Educadora. Toca mais alto. I was walking down the street the other day. Pediu? Ah, pediu. Então, manda. Boa noite, Reginaldo. Meu nome é Lucas Bertoncelli. Aqui de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Toca pra mim o som de Ed Sheer. Educadora. Toca mais alto. The club is in the best place to find the lovers of the bar is where I go. If you discover something brand new, I'm in love with the shape of you. Adore. E é assim, então. 9966663917. Manda o nome completo pra concorrer aos prêmios. Boa noite, Reginaldo. Aqui é Rosiane Carvalho de Campinas. Toca Limbisco. Pirra em Blue Eyes. Educadora. Toca mais alto. No one knows what it's like to be the bad man.